Olá amigos do meu canal do YouTube Magia Cigana, é sempre um prazer estar aqui fazendo vídeo para vocês, dividindo um pouco do meu conhecimento. Hoje eu quero falar de um banho que o Zé Pilintra me ensinou. Seu doutor, seu doutor, salve o senhor. Zé Pilintra do Catimbó, meu amigo, essa flor branca, você vai pegar as pétalas e vai colocar de molho a ferver com um litro de leite. Não precisa ser nenhum leite especial, pode ser aquele leite simples, integral que você compra. Coloca numa panela um litro de leite e pétalas de uma rosa branca. Você vai deixar ferver. Quando levantar a fervura, você vai tapar essa panela e vai deixar esfriar. Quando esfriar, você vai acrescentar ali uma poção assim, pode ser uma xícara, um pouquinho mais de leite de rosas, tá? Que você compra em qualquer farmácia aí, tem lá escrito no vidrinho leite de rosas. Você vai acrescentar e vai adicionar aí água quente na medida certa para que não queime a sua pele, né? Morninha, para você tomar um banho do pescoço para baixo, pedindo para o Zé Pilintra melhorar a sua virilidade, melhorar o seu desejo, o seu apetite sexual, a sua vida íntima, né? Tem muita gente, muitos amigos aí que procuram a garrafada, né? Da impotência, aquela garrafada que a gente também vende aqui na Magia Cigana. Mas para alguns amigos não é necessário. É necessário sim um banho forte, poderoso, na energia de Zé Pilintra. Espero ter colaborado hoje com vocês, com esse pequeno conhecimento, mas que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Aqui no meu canal do YouTube tem mais de 250 simpatias para melhorar o seu dia a dia. Inscreva-se no meu canal, é gratuito. Os telefones da casa são 51-3023-7268, 51-3237-2895. Marque também sua consulta com Baralho Cigano, com Búzios de Exu. Conheça melhor a Magia Cigana. Marque a sua consulta, o nosso WhatsApp é 51-9728-0478. Divida conosco seus problemas e eles serão nossos também. Marque a sua consulta, o nosso WhatsApp é um vídeo. Marque a sua consulta, o nosso WhatsApp é um vídeo. Marque a sua consulta, o nosso WhatsApp é um vídeo. Marque a sua consulta, o nosso WhatsApp é um vídeo. Marque a sua consulta, o nosso WhatsApp é um vídeo. Marque a sua consulta, o nosso WhatsApp é um vídeo. Marque a sua consulta, o nosso WhatsApp é um vídeo. Marque a sua consulta, o nosso WhatsApp é um vídeo. Legenda Adriana Zanotto